E tu, portador do anel, venho por último a ti, que não és o último em meus pensamentos. Para ti preparei isto. Nesse frasco está presa a luz da estrela de Earendil, posta entre as águas de minha fonte. Luz irá ainda mais forte quando a noite estiver ao teu redor. Que te seja uma luz nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagam. Recorda Galadriel e seu espelho. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje conheceremos a história, as características e os poderes do frasco de Galadriel. Também chamado de cristal de estrela ou vidro da senhora. E foi o presente que Galadriel concedeu a Frodo Bolseiro. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. E para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. O frasco de Galadriel, também chamado de cristal de estrela ou vidro da senhora, continha a luz da estrela de Arendel, que era o brilho da Silmaril que Beren e Lúthien recuperaram da coroa de Morgoth. E depois foi presa na fronte de Arendel, o marinheiro. Galadriel deu a Frodo esse presente após a partida da Sociedade de Lothlórien. E o frasco ficou basicamente sem uso e esquecido por quase toda a jornada de Frodo após deixar Lothlórien. Sendo utilizado pela primeira vez só quando Frodo chegou na fronteira de Mordor. Logo após o rompimento da Sociedade, a noite caiu sobre os três caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli. Então Gimli desejou que a senhora Galadriel tivesse dado a eles uma luz como a de Frodo. Mas Aragorn observou que Frodo precisaria mais dela. E quando Frodo, Samwise Gend e Gollum se aproximaram das escadarias de Kirith Ungol, eles viram uma hoste de cavaleiros trajados de negro saindo do portão de Minas Morgul, liderados pelo rei bruxo, o líder dos Espectros do Anel. Frodo foi dominado por pensamentos obscuros e pavor. Então o rei bruxo parou de súbito, como que sentindo o poder de um anel por perto. E Frodo foi conduzido por uma vontade de usar um anel e moveu a mão em direção a ele. Mas outra vontade moveu sua mão para outro objeto. Para o frasco de Galadriel, que caíra no esquecimento. E quando Frodo tocou o objeto, o rei bruxo e sua hoste prosseguiram a marcha e os pensamentos ruins do um anel foram banidos da mente de Frodo nesse momento. Na manhã seguinte, Frodo usou o frasco novamente. Ele o guardou no peito e o segurou de encontro ao coração. Assim deixou para trás Minas Morgul. Aproveitando galera, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Frodo voltou a usar o frasco de Galadriel para se defender dos ataques de Laracna. Ele segurou o frasco no alto, que se inflamou em uma chama de prata, como se o próprio Earendil tivesse descido das altas trilhas do ocaso com a última Silmarin na sua testa. Além de iluminar um ambiente completamente escuro, o frasco também trouxe de volta a esperança na mente de Frodo. Então ele exclamou, Que significa salve Earendil, a mais brilhante das estrelas. Mas ele não sabia o que dissera, pois parecia que outra voz falava através da sua, nítida e na balada pelo ar fétido da cova. Então Laracna fugiu temporariamente diante da luz do frasco e do brilho de ferroada. Infelizmente, posteriormente Frodo ainda foi picado por Aracna, mas Sam lutou contra ela, ferindo-a gravemente com ferroada. Entretanto a aranha ainda intentou um último ataque a Sam. Mas ela foi completamente derrotada quando Hobbit, utilizando o frasco de Galadriel, clamou em alta voz a Elderef. O cristal se iluminou de repente como uma tocha branca em sua mão. Flamejou como uma estrela, que saltando do firmamento, crestasse o ar escuro com luz intolerável. Nenhum terror assim vindo dos céus, jamais havia queimado antes na cara de Laracna. Seus raios penetraram em sua cabeça ferida, e a entalharam com dor insuportável, e a terrível infecção de luz se espalhou de um olho a outro. Foi assim que Sam conseguiu derrotar de vez a aranha maligna, e o Hobbit escapou de seu covil, levando o cristal de estrela. Em seguida, Sam usou o vidro da senhora diante das duas sentinelas que guardavam o portão da torre de Kirith Ungor. As sentinelas eram como grandes efígies, esculpidas em enormes blocos de pedra, irremovíveis, e no entanto estavam conscientes. Residia nelas algum pavoroso espírito de maligna vigilância. Mas com grande vontade, Sam ergueu o frasco novamente, e conseguiu passar pelas sentinelas e pelo portão para resgatar Frodo. E depois, os dois Hobbits usaram o cristal de estrela novamente para sair e passar pelas duas sentinelas. Sam também tentou usar a luz do frasco mais uma vez nas fendas da Perdição, dentro do Monte da Perdição, onde um anel fora forjado e onde deveria ser destruído. Mas o frasco estava pálido e frio em sua mão trêmula, e não lançou luz naquela escuridão sufocante, pois Sam viera ao coração do reino de Sauron e nas forjas do seu antigo poder, as maiores da Terra-média. Todos os demais poderes estavam subjugados ali. Já quando partiu para as Terras Imortais, Frodo levou o frasco consigo, e a luz do vidro de Galadriel reluziu e se perdeu na distância, conforme a Nau avançava rumo ao Oeste. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre com o meu link da Amazon, tem aquela página bonita e exclusiva do Bolseiro lá na Amazon, e não tem custo adicional, e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal Bolseiro. E você também ajudará se você se tornar um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Sauron. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram, e também no Twitter. Os links estão na descrição. e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma